Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do 2J1, estamos hoje aí para mais um vídeo da série 2J1 Fight! E o game de hoje é o Samurai Showdown, o primeiro jogo da série, que foi lançado também no 3DO, que é o console que nós vamos jogar hoje, diretamente do console real mesmo, sem emulação, nada de emulação hoje. Bom, esse game é muito famoso, ele fez muito sucesso, ele foi lançado em 93 para o Neo Geo, para os arcades, e teve centenas, dezenas de versões para vários consoles, portáteis, consoles de mesa, todos os consoles da época ganharam a sua versão de Samurai Showdown. E o 3DO, que era um console que estava sendo lançado no mercado naquele ano, também ganhou a sua. Ela tem algumas diferenças em relação ao arcade, principalmente em relação ao desempenho. Ela não roda naquela velocidade total do arcade, tem umas câmeras lentas ali, e a velocidade total geral do game ali, né? Geralmente roda ali em uma velocidade mais abaixo do arcade, né? Mas é uma boa versão, ela trouxe aquele esquema do zoom in, zoom out, que ficou de fora nas versões do Mega Drive, do Super Nintendo, né? E, cara, tem todo aquele jeitão do arcade mesmo. Basicamente é a versão do arcade, mas com um probleminha ali de desempenho ali, mas é algo que dá para suplantar, é algo que dá para deixar para lá e curtir o jogo na boa. Ele faz uso do... como o console, né? O controle do 3DO, vocês veem, ele tem três botões principais e o L e R, né? Como é que ficou esse, então? Bom, basicamente aqui, você tem como padrão os três botões de sopa aqui, que são as espadas, né? Fraca, média e forte. E segurando o botão R, ele se transforma automaticamente em chute, né? Fraco, média e forte também. É um esquema que pode parecer estranho, mas é bem intuitivo e funciona muito bem aqui na versão do 3DO. Bom, vamos conhecer esse game? Vamos parar de bate-papo? Então, vamos lá conhecer logo esse game. E aí estamos na tela de escolha dos personagens, né? Como vocês verem, temos todos os personagens aqui. Inclusive o Earthquake ficou de fora, né? Da versão de Mega Drive e do Sega CD também, né? Bom, vamos curtir esse game aqui com o grande... Ah, ô Maru, por que não, né? É o meu personagem favorito, vou fazer o quê, né? Passar vergonha aqui. Com os outros eu até consigo virar, com o Hanson, com o Galford, mas, cara, dá muito trabalho. Talvez tenha que dar aqui vários continuos. Então, como aqui o tempo é curto, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Ah, outra coisinha que o jogo tem, né? Ele tem um loadzinho inicial ali antes da luta, né? Antes do primeiro round ali, cara. É bem complicado. Isso aí a gente já viu em alguns outros jogos, né? Inclusive, no Super Nintendo a gente viu muito isso, né? Em alguns jogos. Opa! Ah! Como eu falei para o padrão aqui, temos os botões aqui. Os três botões A, B e C são espadada fraca, espadada média e espadada forte. Ó, a animação do game, né? Tem as animações andando para frente e para trás, né? Coisa que ficou de fora em muitas das versões, né? O lance ali dos Fii da Navalha também. Tem o sangue, né? Que é importante também, né? Essencial desse jogo, né? Violência, né? Que também é uma coisa que ficou de fora aí da versão do Super Nintendo, né? Infelizmente, por causa das políticas da Nintendo, né? Naquela época, né? Cara, o jogo é bem crítico. Eu acho ele bem bonito. Eu acho que ele ficou uma ótima versão para o 3D. Não sei se vocês podem discordar, né? Mas isso aqui em 93 na época, né? Para quem só estava acostumado a ver as versões de 16 bits, quando eu vi essa versão, realmente eu gostei para caramba, né? Eu notei logo, né? Que o jogo estava dando ali uns quadra-quadrozinho ali na animação, mas... Cara, é pouco para estragar um jogo dessa magnitude, né? Só de você ter aqui, ó, essa versão com zoom in e zoom out, cara. Quando os bonecos se afastam ali, ó. Tem aquele lance ali da câmera se afastar. Coisa que a gente só estava acostumado a ver no Neo Geo mesmo, nos arcades, né? Não em casa, no console caseiro. Ah. Você vê que... Aqui eu posso dizer para vocês que a jogabilidade do game é muito boa. Os comandos respondem rapidamente. Os comandos saem com facilidade. Ah, e a máquina... É bem roubada, hein? Não é fácil, não. Assim como no arcade, esse jogo aqui é implacável, né? A máquina rouba demais. Você vê que tem toda a animação ali do cenário. Ficou bem bacana mesmo. Tem essa tela de animação aí, né? Com o inimigo sendo carregado ali, né? E aí já vamos enfrentar de cara agora o Earthquake, né? Logo após o loadzinho. É engraçado que o jogo tem um load muito rápido entre as telas, né? Entre as telas de transições. Mas aí não adianta muita coisa, porque aí quando começa a luta tem uma travazinha, né? Do load ali antes de começar a luta, efetivamente a luta, né? A gente tentado dar uma mandraqueada ali, né? Tentado fazer de uma forma assim pra lá. O jogo não tem nem load, não sei o que é. Mas quando começa a luta tem load. Só transferir o load de lugar, né? Agora foi bonito, hein? Bonito, cara. Temos o juiz durante a luta ali também, né? Ele dando os pontos, né? Pra cada hora, quando você acerta, ele dá um ponto pra você. Ou se a máquina não se acertar, ela levanta a bandeirinha indicando que foi um ponto pra máquina, né? Vocês já tinham reparado isso? Igual nessas lutas, né? De reais, né? Quando a gente vê em Olimpíadas, né? Não digo de espadas assim, mas... Aí, tá vendo? Ele levanta a bandeirinha indicando o lado ali, quem acertou. Eu sempre achei isso bem interessante, cara, esse lance aí, cara. É uma adição interessante, né? Como se fosse um campeonato mesmo, né? Oficial isso aqui, né? Aí você abaixa até pra olhar ali como é que foi o golpe. Ó, aí ele levanta a bandeirinha indicando pra quem foi o golpe, né? Pra o lado que foi. Bem interessante, cara. Bem interessante. Ui, agora foi patate. Agora foi. Nossa. Cortou-lhe a jugular do Earthquake. Esse loadzinho irrita um pouquinho. Mas é pouco pra estragar o jogo, né? Ah. Vamos lá. Esse Horedom não foi, hein? Pega na alma ali. Como diziam alguns dos meus amigos, no útero. Ah, desgraçadão. Não dá não. Sai. Au. Como dizia, a máquina nesse jogo aqui é emplacável, velho. Ah. Quando ele dá essa magia, a magia dele, ele joga a espada dele, né? Ele fica por alguns segundos... Ih, boludo. Ele fica por alguns segundos desarmado. Então a gente tem que aproveitar esse... Esse momento, né? Pra fazer maldade com ele. Se ele jogar aquela magia... O problema é que, às vezes, é que aquela magia pega sempre de surpresa, né? Ele... Quando você vê ele pulando, você pensa que é um pulo normal, mas é a magia dele. Ele pula e já joga aquela... A espada pegando fogo ali, incandescente ali. O negócio é tentar aproveitar, né? Se conseguir perceber esse movimento. Au. Esse Hory dele também. Sip, acho que roubado demais, cara. Vocês veem que tem alguns momentos que a barrinha enche ali, né? Você pode pensar, ah, dá pra fazer especial e tudo mais. Não, não é especial. Você fica mais forte naquele momento ali, né? Cara, essa... Voadora dele com um soco médio ali, cara. Muito roubado, cara. Ali! Que isso, cara! Ah, maluco, meio sangue! Meu Deus! Troço roubado, cara. Como eu disse, o jogo é implacável, né? Dificuldade é monstruosa, cara. E esse Wanfu aí é um dos mais roubados. Ah, não pegou como, cara. Dá pra encaixar. Ele fica dando essa voadorinha com um soco médio ali, direto, cara. Ali! Pega na alma, cara. Pega ali nas costas. Difícil pra caramba de escapar daquilo. Ó, ele... Agora tá com o pole dele cheio. Quer dizer que ele vai arrancar muito mais sangue do que o normal, né? Ha, ha, ha. Só se tinha uma bombinha ali, né? Sai. Pó, 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 pó. Tá longe dele, irmão. Tá longe dele. Vai tomar fundo. Sai. Ah, miserável. De passado. Vocês vê que a pontuação ali, a pontuação do jogo é quebrada, né? Geralmente, nos jogos de luta, a gente não tem pontuação de 1, 2, 3 pontos, essas coisas assim, né? Nesse jogo é diferente. Você vê ali que eu tenho pontuação de 2, com 2 no final, às vezes muda pra 4, pra 6, né? Antigamente, depois isso aí foi indicando que era o número de continuos, mas não aqui em Samurai Showdown, né? Durante o jogo tem pontuação quebrada. E agora é a hora do bônus, vamos lá. Aqui, como eu falei, né? No vídeo lá que eu fiz sobre o Samurai Showdown do... Se não me engano foi do Sega CD, né? É a única hora que a gente usa o botão de golpe fraco. Pelo menos pra mim, né? Não costuma usar o golpe fraco durante o jogo, a não ser pra eu dar uma magia fraca, ou um core fraco, né? É, bem fácil mesmo. Eles vêm sempre na mesma ordem. Esquerda, meia e direita. Sempre vem assim nessa ordem. E agora? Agora é o Ranzo. Cara, depois do Romaro é o meu personagem favorito nesse jogo, cara. Nessa série toda, né? Au! Desgraçado. Ele é muito estiloso, cara. Ah! Ah, acabei. Maldito! Uh! No útero. Toma. Vem, pula de novo aqui. Uh! Essa dor é até em mim agora. É lindo esses cepadões, né? Costumo chamar de cepadões, né? Cepadão. Ah, esses cortes aí. Ah! Ah, não! Ah! Ah! Ah, ele é muito rápido, cara. Médio mesmo, pra poder dar tempo. Tem esse lance, né? De você defender a espadada do cara, e depois dá logo um cortezão na sequência, né? Pula, vem! Acuinde! Ui! Cortou na defesa, ele defendeu, mas não tinha mais sangue. Foi esse ajugular pro espaço. Sou mal. Sou mal. Agora com o Kyoshiro. Kyoshiro também é um carinha meio safado, né? Com essa espadinha dele ali, mano. Uma mistura de espada com bastão, né? Um bastão com uma lâmina na ponta ali. Esse pezinho dele também é chato, não é? Lembra que a galera gostaria de jogar com ele. Porque esse bastãozinho dele tem um alcance monstro, né? Vai ter que lance do pezinho que ele faz ali. Se eu dou com forte, eu ia tomar fumo. Se eu tivesse dado com forte, eu tinha dado fumo. Ainda bem que eu dei com médio. Esse abraço dá um jogo clássico, né, cara? Todos os jogos da série são considerados clássicos, né? Mas o primeirão, o primeirão de todos, é o favorito de muita gente, né, cara? O meu favorito é o 4, mas eu gosto muito desse primeiro aqui também. Lembro de ter jogado muito a versão do Mega Drive, né? Apesar das perdas que toda aqui teve. Mas eu ainda sempre considerei ela melhor do que a do Super Nintendo, né? Apesar de que eu joguei pra caramba o Super Nintendo na casa dos amigos também, né? Fazendo vários contras, né? Ah, 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 ah! Ele estava com um poche aí. Uh, lindo isso, hein? Ah, miserável. Agora ele está com poche aí, tem que ter cuidado. Ah, já acabou já. Traçando. Uh, no amango do estômago dele. Ah, 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 ah. Muito bom, cara. Muito delicioso jogar esse jogo aqui, cara. É uma pena que o Neo Geo não teve mais jogos de luta, né? É uma pena que o Neo Geo não teve mais jogos de luta, né? Lançado pra ele. Um console que poderia ter sido explorado mais esse lance aí dos jogos de luta, né? Tivemos os Super Street Fighter 2, né? Uh, o Q, ele é muito chato, cara. Tem que ter cuidado com ele, cara. Senão a gente vai dar uns 10 continuos aqui. Olha, ele está morrendo. Deixa isso, demore. Uh, lindo. Uma pena, o Neo3Dore teve um console que teve uma vida relativamente curta, né? Basicamente a vida dele acabou em 96, né? Foi lançado em 93. E praticamente com o lançamento do Saturno e do Playstation, ele justamente jogou a toalha, né? Não teve condições mais de disputar o mercado, né? Foi praticamente abandonado em 96, né? E aí foi, cara. Tivemos sorte. O Q é o cara que costuma roubar. E foi logo pro espaço. Foi logo morto. E agora Charlotte, né? Essa aí é uma espécie de homenagem à Joana Dark, né? Essa mulher aí, francesa, com armadura, o que pode ser? É Joana Dark, né? Sai com outro nome. Ah. Ah, não. Se ela ganhar, ela vai jogar mais para longe. Isso. Desempatou. Naquele momento, ali, a gente tem chance, né? De tirar a espada do inimigo. Ou perder também, né? Não existe um comando específico. É meio aleatório aquilo ali, né? Às vezes acontece do nada. O jogo joga para aquela disputa ali de quem aperta mais rápido os botões, né? Quem tiver o controle turbo, né? Vai ter grande vantagem, se tiver os homens. Ah, não pegou dois tempos. Nossa. É difícil encaixar esses dois tempos aqui. Caraca! Chegou a quebrar o candelabra ali no teto. Cara, ela pegou até o sangue aqui, cara. Ah, maldita! Que isso, cara! Vou pegar um cepadão agora para matar ela. Ah, pega... Ah, 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 ah. Ah, muito perto. Você pega um cepadão legal mesmo, a gente é matado, cara. Miserável, cara. Já vai acabar o pull ali. Miserável. Vai crescer um continuo no Charlotte, cara. Ah, agora pega dois tempos, né? Maldito! A Charlotte, ela sempre muito roubada, cara. Em todas as versões do jogo, cara. Uh, ela deu mole agora. Uma espadada no vento ali. Vai tomar cepadão. Ah, caô, maldita! Mentira, cara! Consegui ganhar, mas... Foi na sorte, cara. Cortei ela com um soco médio. Não entendi nada. Normalmente é o golpe forte que corta no meio. Agora eu judei, né? Sempre achei ele meio que um samurai pirata, né? Que ele usa um tapa-olho. Nunca entendi muito bem o porquê, né? Ela mistura com samurai com um pirata, né? Ah, ah, ah! Uh! Tomou bonito, judei. Vem, vem. Dá aquela corridinha. Vem, dá corridinha aqui, vem. Vem! Ah, 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 ah! Oh, 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 oh! Não vai arrumar nada, judei. Hoje não é teu dia. É legal, sempre achei legal esse lance também de ter um cenário, algumas coisas, tipo os bambus, né? Mais arvorezinha. Você corta também junto com o cara ali, né? Vocês repararam? Já é isso? Ah, não. Começa, não. Começa, não. Olha, a árvore cortando. Sempre achei isso bem legal. E corta de novo ali. Corta a parte de cima, depois corta a parte de baixo. Ah, não. Não dá essa roupa, não. Sai. Como é que eu tô dando um... Ah, o pau é cheio agora. Preciso de um pouquinho de sorte. Ah, não. Peguei o dele, cara. Oh, 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 oh. Não contavam com a minha astúcia. E agora vamos enfrentar o Galford, né? Ele tem um estilo bem parecido com o do Hanzo, né, cara? Eu sempre achei ele, tipo, um copycat, né? Uma cópia do... Bem que uma cópia do Hanzo, né? Uma ou outra diferença. Por exemplo, ele não lança o Shuriken. Ele joga essa magia de energia ali, né? De choque. Tem um cachorro acompanhando ele, né? O Hanzo já não tem nenhum animal, né? Outro personagem que tem animal é a Nakoruru, né? Que a gente filetou no começo, né? Ah, desgraçado. Mas ele... Também é muito rápido, né? Tem muito cuidado aqui, né? Porque o personagem é muito rápido. Nada de mandar cachorro para cima de mim, não. Nesse momento que ele manda o cachorro, também é um momento que ele fica vulnerável também, né? Dá para atacar ele. Esse lugar na sorte, hein, cara? Esse arremesso salvador ali. Cenáriozinho acho que é um dos que tem mais animações, né? Tem um monte de gente ali, ele se mexendo, né? Olha, cortou tudo ali. Maçãzinha para tudo que é lado. Toma. Toma. Uh! Aceitou tudo. Engraçado que a jugular dele parece que espirra o sangue ali de baixo ali do sovaco, né? Agora a hora do Gen'an. Esse personagem, ele se chama Shiranui Gen'an. Ou seja, ele tem o sobrenome da Mai Shiranui, né? Do Fatal Fury. Se não me engano, no final dele até aparece a Mai também, né? Nossa, matei bonito agora, hein? Acei por trás e mandei o Rory. Perfeito com o vovô. Gen'an é um dos personagens mais ladrões nesse aí, né? Nesse jogo, ele usa essa luva de Freddy Krueger ali. E é bem roubado. Nada disso. Ah, não conseguiu, cara. Desgraçado, cara. Queria saber qual o critério do jogo pra fazer isso, cara. Nunca conseguiu descobrir um padrão, né? Pra começar uma luta dessa de espadas ali. Geralmente a máquina que ganha, o impressionante é isso, né? Ah! Deu pra... não arrumou nada, Gen'an. Não arrumou nada. Hoje não foi seu dia. E agora é a hora de enfrentar o clone, né? Quase todo jogo de luta tem isso, né? A hora de enfrentar o... o seu clone, né? Nossa! Vem? Hum! Uh! Uh! Mandou na magia, cara! Eu consegui mandar um soco ali e matei ele. Tá bonito agora, hein? Tá bonito, hein? Eu tô indo bem, cara. Acho que eu tô indo bem bem, cara. Só demos um continue no One-Fu, né? Na terceira luta, né? Um erro de percurso ali. Um erro de cálculo. Tô indo bem, cara. Conseguindo matar outros personagens difíceis. Com uma certa facilidade. Aqui, olha. É um dos mais difíceis também. Olha só, cara. Tá sentando. Bolou, não bolou? Bolou. Ah, malandro. Não sei que ele tinha bolado. Tô indo até de horário. Ah, vai começar. Só porque isso que tava fácil, né? Ah! Tô arrumando ideia de perder a luta. Tô arrumando ideia de perder a luta. Terão ganhar logo, garantir logo. Mas não haver erros. Agora o Tantan. Ah! Depois teve a filha dele, né? Passou a entrar também no elenco do jogo, né? Lembro agora se foi no... Se foi no 4 ou no 5, né? Que ele entrou, né? A Chang Chang. Ah! Foi na 4 Special do Playstation, né? Que trouxe também a Chang Chang. Muito bom. A versão do Samurai 4 do Play... Do Play 1, né? Que trouxe a Chang Chang primeiro. Um personagem ali, secreto, né? Ela achou que só foi aparecer mesmo depois, né? Ah, desgraçado. Ele me agarrou no chão, cara. Ele tava no chão e me agarrou, cara. Tá me ganhando, tá vendo? Não. Pera aí. Roubou, cara. Agora a máquina roubou, cara. O cara sem vida nenhuma. Me agarrou no chão e depois me deu uma... Uma facadinha eu levantando. Ah, a máquina tá afim de roubar. Se a máquina tá afim de roubar... Vamos dar o que ela quer, né? Ah! Começou, malandro. Eu não gosto disso, cara. Eu não gosto do medo de roubo, cara. Vou ficar me agarrando direto, cara. Não adianta nem apertar o botão. Nossa. Ih, rebati o crânio dele. Primeira vez que eu ganho no arreliço com ele. O cara é até errado, né? Ó, pode ser padrão. O cara ganha minha espada com a... Ah! O cara tem preferência em tudo que ele faz, cara. Não fica difícil. Vamos lá. Agora é a hora da... Agora é a vela. Vamos lá, terceiro round. Isso. Descendo bem. Ah, bolou. Bolou. Bolou, tá morrendo. Mais um cepadão. Pô, tirou tão pouco, cara. A melhor tá dando um cepadão ali no vento ali. Ah, caô, maluco. Que bicho... Ah, não acredito, cara. A gente vai conseguir, cara. Tanto fez, tanto fez, que conseguiu me ganhar. Brincadeira. Mais um continuinho. Vamos lá. Essa máquina rouba um pouquinho menos agora. Cara, teórico que eu não consigo acertar ele no alto, cara. Quando ele joga aquela magia dele, cara. Ah, cara. Ele é muito rápido, cara. Esses golpes em média dele. Sai. Ah, ele fica tipo invencível, cara. Passa por dentro o que eu estiver fazendo. Ele tira a minha facadona com um golpezinho ali de chute, cara, no alto. Impressionante. Caraca. Puxou roubado, cara. Quem ia ganhar? Eu ou ele? Ah. Cara, ele é muito rápido, cara. Eu vou jogar magia ali, 300 vezes, eu consegui. Isso. Isso. Para de querer roubar, desgraçado. Eu estou jogando voadora com uma espadadão ali, o cara vem com uma voadora de chute e tira. Não tem lógica isso, né? Como é que o pé vai tirar a espada? Não tem como, né? Eu acho que é a espada cortar o pé do cara ali. Não querendo jogar, não. Sei que ele vai querer fazer isso. 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 Bateu. É bonito agora. Não deu fatal? Mereci, cara. Vamos ver. Vamos embora. Agora. Agora o bicho vai pegar. Esse bicho rouba muito, cara. Eu estou falando esse bicho porque esse é um homem. Parece uma mulher, tem voz de mulher, mas é um homem. Eu falei até isso no vídeo da versão do série CD. Se não me engano eu falei isso também. Eu sempre achei que fosse uma mulher. A Amakuza. Sempre achei que fosse. Até depois de pesquisar sobre o jogo e ver que o cara se chama Shiro Tokisada Amakuza. Shiro é um homem masculino. Que chato. Ah, vai ficar roubando. A gente tem mais nada de sangue. Ah não, não acredito nisso. Não creio. Ganhei no tempo, cara. A gente ficou roubando ali no finalzinho, cara. Desgraçado, cara. Olha o diabão lá saiu. Hummm. Hummm. Não amo. Só um cepadão. Só um cepadão. Cara, uma voadorinha de chute fraco dele e arranca sangue pra caramba. Um de esses dois tempos que não pega dois tempos, cara. Difícil. Esse tapinha dele é de se pegar, meu irmão. Pega vários hits. Uh. Só mais um. E aqui. Lula fica fugindo agora. Ah, não. Não matou, não. Lula matou, não. Poxa vida. Quase ganhando, cara. No final ele rouba mais, cara. se pegar aquele cepadão dele ali com aquela bola de cristal dele ali já era metade do sangue no mínimo um arremesso simples do cara com a metade do sangue quase joguei, sorte agora caraca, joguei na sorte aceitou a voadora de soco caraca, sorte mesmo e é isso aí galera, foi o final do game, eu vou me despedindo de vocês espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece de deixar o like se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever também agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui grande abraço e até o próximo vídeo, vamos só terminar de ver o final do Raomaru que vai ter uma surpresinha que vocês vão ver ali Raomaru o Shizu sou um samurai rebelde não tenho tempo para isso Raomaru, por favor ele vai embora, correndo tchau aonde que ele vai? quem aparece? a mais tirando ele do Fatal Fury será que é algum ancestral dela? provavelmente algum ancestral da Maia engraçado que é exatamente idêntica a ela e aí com esse final bem engraçado vamos pro... eu me despeço de todos vocês, valeu? até o próximo vídeo aí galera tchau, tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON